Ele luta oooou! Eeeeee! Tchuuu! Uou! Vai! Caminho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fico de traga No seu remolado Ela tá lançando Eu tô suando, ela tá lançando Eu tô bem dela, ela tá lançando Eu quero atacar Eu quero atacar Ah não Ei menina, empina Que eu já vou pra cima Ei menina, empina Que eu já vou pra cima Ei menina, empina Que eu já vou pra cima Que eu já vou pra cima Sobe o Z Tchuuu! FAMO! Cabeços, todos jogados de lado Jeitinho safado Jeitinho sofado Sua tatuagem deixa inotivado Eu fico hidrado No seu remolado Ela tá lançando Oh Eu quero atacar